Um idoso de 72 anos, ele foi preso na cidade de Água Boa. Segundo a polícia civil, o homem era investigado pelos crimes de estupro de vulnerável e tortura cometidos contra uma mulher. Deixa eu chamar a Alessandra Garcia aqui que ela vai contar detalhes desse caso pra gente. Por favor, Alessandra, boa tarde pra você. Boa tarde, Nico. Boa tarde a quem nos acompanha pelas redes sociais, pela transmissão da TV Leste. Seguinte, gente, imagina só a repulsa que esse caso teve nessa cidade de Água Boa, que tem pouco mais de 15 mil habitantes no Vale do Rio Doce. Segundo as investigações, essa mulher seria enteada desse suspeito de 72 anos. Ela, hoje, com 28 anos, contou à polícia civil que ela sofria esses abusos desde quando ela ainda era criança, com 6 anos de idade. Olha pra você ver que história. E esses abusos, eles seriam durados até os 20 anos de idade dela. Dessa situação pavorosa, horrenda, nasceram duas crianças. E, evidentemente, essas crianças não foram registradas por esse suspeito. Esse suspeito que, além de cometer essa violência sexual contra essa mulher, conforme as investigações, ele ainda cometia violência física e violência psicológica. Ele é um homem, conforme ainda essas investigações, muito temido na região, apesar da idade, né, dos seus 72 anos. Ele é muito temido, tem investigações contra ele de ameaças a outros moradores, além de inquérito por porte ilegal de arma de fogo e também crimes ambientais. Mas, felizmente, esse homem já está no sistema prisional, já foi encaminhado pra lá, agora vai prestar esses esclarecimentos à justiça. E as investigações seguem, né, mostrando mais, vendo o que realmente aconteceu. E a gente vai esperar o resultado, né, final desse caso, perdão. É, Alessandra, quer dizer, né, a suspeita de dois filhos decorrentes desses abusos, né, quer dizer, quanto tempo que vinha isso, né, gente, meu Deus. É, mas já está preso, né. Vamos guardar agora o desdobramento, a investigação é que vai dizer o que aconteceu, o que não aconteceu, a perícia tem a forma dela de atuar, o delegado também, depois vai mandar isso pra justiça. Lá na justiça que vai falar o que aconteceu. A gente está pegando em cima do que a polícia narrou. E em cima do que a polícia narrou, já é asqueroso, já é absurdo. Diz o Fantônico que a gente não pode falar a palavra nojenta no jornalismo. É, eu falo. É uma situação nojenta. Obrigado, viu, Alessandra?